E essa bomba de última hora envolvendo camisa 7 Dudu, mais uma envolvendo Dudu, eu vou trazer todos os detalhes para vocês, tem muita coisa, muita informação para a gente passar nesse vídeo, eu peço para você não esquecer de deixar o like, é importante meu parceiro, deixa aquele like aí para fortalecer, se inscreva embaixo também, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações, em todas as notificações, para não perder nenhum conteúdo, é muito importante esse passo a passo, para você engajar no canal, para você fortalecer o Resenha Alviverde, tá bom? Então faz esse passo a passo aí, para dar aquela fortalecida aí, eu peço para você, que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilha esse vídeo com o amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, e muito obrigado aos novos inscritos, galera chegando sempre aí, tamo junto, viu? Vamos começar falando dessa do Dudu já, né? Meu Deus do céu, mais uma envolvendo o Dudu, hein? Que situação, hein, Dudu? Ô cara, ele disse que quando sair do Palmeiras, vai jogar tudo no ventilador, né? Nós estamos aguardando, acho que já deveria falar, viu Dudu? Para acabar com essas historinhas aí, né? Esse disse, me disse, sai, não sai, mas é o seguinte, rapaziada, o Dudu vem recebendo sondagens de clubes aqui de São Paulo, clubes rivais do Palmeiras, é isso mesmo, eu confesso para vocês, eu não vejo o Dudu, não consigo ver o Dudu jogando no São Paulo, no Santos, no Corinthians, meu Deus, cara, mas estão sondando a situação do nosso camisa 7, porque está indefinida ainda, vai sair do Palmeiras, não vai, sai agora no final de 2024, com isso, né? Não só os clubes aqui da capital, mas também clubes do Rio Grande do Sul, México e da Arábia Saudita procuraram o jogador. De acordo com o André Cury, nenhuma decisão foi tomada ainda, inclusive, eles não descartam voltar a conversar com o Cruzeiro. Que situação do Dudu, hein, torcedor palmeirense? Qual que é a sua opinião envolvendo o Dudu, envolvendo toda essa situação aí? Você vê o Dudu jogando em algum rival do Palmeiras aqui na capital? Cara, de verdade, esse embrólio todo se deu por conta do Dudu, pelo que a gente sabe até agora. Ele falou que quando sair do Palmeiras vai expor tudo, mas até então, pelo que a gente sabe, né, tudo isso, todo esse clima foi criado, toda essa situação foi criada pelo próprio jogador. Vamos ver o que vai acontecer, né, com o camisa 7, se ele vai permanecer no Palmeiras, acho bem difícil, hein, cara, acho bem difícil. Ele já deve estar cogitando aí uma saída no final do ano. É porque a gente falou que quando o contrato dele vai se encerrar, no final de 2025, mas quando ele atingir pelo menos 50% dos jogos do Palmeiras na temporada, tem a renovação automática, acho muito difícil disso acontecer. Então ele vai acabar, né, acho que vai acabar realmente saindo no final do ano. Vamos aguardar, mas essa situação tá complicada. Espero, Dudu, que se você sair realmente do Palmeiras, que não vá pra nenhum rival aqui, né? Não vá pra nenhum time aqui da capital, pelo amor de Deus, mano, tá louco. E o nosso sub-17 venceu o Corinthians por 1x0 no tempo normal, mas foi eliminado nos pênaltis e cai nas quartas de final do paulista da categoria. Pois é, o Palmeiras venceu o derby no tempo normal, mas perdeu nos pênaltis. Os meninos aí estão eliminados, mas não abaixa a cabeça, não. Levanta a cabeça, bola pra frente. Quem sabe aí a gente possa vê-los, é algum de vocês aí, brilhando no profissional. É, a gente não fala só das vitórias, não, né? Temos que abordar também, infelizmente, as eliminações. E vale lembrar, claro, o título é legal, importante na base, mas vale lembrar que a base é pra revelar jogador. Título é consequência. E nós nos acostumamos a ver título a rodo dessa molecada. É, mas também temos que falar aí das frustrações, infelizmente. E até agora, nenhuma informação sobre reapresentação dos jogadores. A gente não teve nenhuma confirmação sobre treinamento do Verdão nesta terça. Sendo assim, eles devem retornar aos trabalhos amanhã, quarta-feira, dia 9 de outubro. É, rapaziada, a data FIFA é assim, né? Nós só vamos jogar agora dia 20. Então, o Palmeiras teve livre aí o domingo, né? Tá certo, domingo de eleição. Segunda, hoje e amanhã. Provavelmente, jogadores voltam à tarde, tá? Se voltarem pela manhã, a gente traz aqui os detalhes pra vocês. E o Verdão só volta a jogar, nossa senhora, daqui mais de 10 dias. Meu Deus do céu, ô data FIFA. Quem está trabalhando, querendo voltar a jogar neste ano, é Piqueires. Nós falamos aqui alguns dias atrás que não se surpreendam, hein? Se o Piqueires ainda voltar nesta temporada. O lateral uruguaio pode ser, sim, novidade no Verdão nessas últimas rodadas de campeonato brasileiro. Só que eu acho que ele não vai voltar, claro. É um tempo parado, não volta mesmo no mesmo ritmo dos outros jogadores. Mas, vamos ver. Tá trabalhando forte, tá querendo voltar, tá muito empenhado. Se o Piqueires voltar, tiver 100%, pô, né? Treinar aí com a rapaziada, tiver legal do joelho, tem que ir pra jogo. Tem que ir pra jogo, porque mesmo assim, acho que ainda é melhor que Caio Paulista e que Vanderlan. Só não pode voltar se não estiver 100%. Pra depois não agravar aí, né? Quem sabe, deixa eu bater na madeira aqui, não agravar uma lesão novamente. Agravar novamente a lesão. E o Manchester United voltou as atenções por Richard Hills, que já foi alvo dos ingleses na última janela de transferências. Recentemente, Palmeiras, depois que acabou aí a Copa América, que o Richard Hills foi destaque também, né? O Palmeiras anunciou a renovação de contrato do colombiano até dezembro de 2028. 2018, a Leila Pereira já falou, é um pedido do Abel Ferreira de não perder as principais peças do elenco para a disputa do Mundial. Vamos aguardar pra ver se essas atenções, esse interesse novamente vira uma proposta oficial, né? Dependendo dos valores aí, se o jogador quiser ir, não sei se vai dar pra segurar, tá? Mas a intenção da diretoria e da comissão é ter o jogador, pelo menos até o Mundial de 2025. E olha, eu confesso pra vocês que eu fico preocupado, viu? Vários jogadores aí que o Palmeiras vai segurar, quer segurar até a disputa do Mundial, né? São jogadores aí, gente, que vão fazer muita falta. Será que vai ter debandada depois do Mundial de Clubes? Já não vamos ter o Estevam. Aí tem Vitor Reis com sondagens, aí tem Murilo com sondagens, Piqueires, Aníbal Moreno, Zé Rafael, quem mais? O Richard Rios, cara, provavelmente Flaco Lopes também. Bem, complicado, eu espero que não tenhamos uma debandada após a disputa do Mundial, né? Senão vai ser complicado, hein? Não é mesmo, torcedor palmeirense? E ó, nós podemos afirmar agora que pelo menos a PicPay, dentre as empresas aí que querem demonstrar o interesse em patrocinar o Palmeiras a partir de 2025, não será a patrocinadora master do Verdão. Isso mesmo, o PicPay está fora dessa disputa. Eles também queriam assumir o controle do Palmeiras Pay. Dessa forma, as conversas foram encerradas. A gente segue aí na expectativa desse anúncio, dessa escolha do novo patrocínio do Verdão. Até agora nada, estamos na terça-feira. Eu acho que já está para vencer o prazo que a Leila Pereira, ela tinha falado que em 10 dias, mais ou menos, algum tempo atrás ela falou, em 10 dias no máximo, vocês vão ficar sabendo, vou anunciar para vocês a escolha, o novo patrocinador master do Palmeiras. Então esse prazo aí já está, acho que falta o quê? Uns 2, 3 dias aí para dar esse prazo. Quem será que vai patrocinar o Verdão? Você acha que vai ser uma bet? Acha que vai ser uma multinacional? Você tem algum palpite? Deixe a opinião aí nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Agradeço a audiência de vocês em mais um vídeo. Muito obrigado pela força. Estou ouvindo ali a gritaria na escola das crianças, já vou buscar meus filhos, que já está na hora. É um... É atenção aqui, atenção lá, é um olho aqui, um olho lá. Mas a gente conseguiu aí mandar mais um vídeo, né? Então, obrigado pela audiência. Deixa o like se ainda não deixou. Se inscreva, comenta, compartilha. Tamo junto e avante palestra.